Bota acima das bichas, vamos ser campeão Timão, Timão, bota acima das bichas, vamos ser campeão Timão, Timão, bota acima das bichas, vamos ser campeão Timão, Timão, vai pra cima das bichas, vamos ser campeões Vai pra cima delas, Timão, tá bicharado Vai pra cima delas, Timão, tá bicharado Vai pra cima delas, Timão, tá bicharado Polícia, minha vida Polícia, minha vida Polícia, meu amor Polícia, minha vida Polícia, minha vida Polícia, meu amor Polícia, minha vida Trいpa de novo A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ser campeãs! 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 Ficou! Ficou! A polícia! O que é isso? Eu sou o Corinthians de coração, eu sou do time que vai ser o campeão, meu. Tá chupando, tá chupando Cérebro de um nosso amor Capé e tapé em país Vamos ver as minhas E o que eu vou O, Maria A senha chama do guerreiro de A.O, dia-ia É a chupa da magia E a alegria é a chupa Eu vou, eu vou O, Maria A senha chama do guerreiro de A.O, dia-ia É a chupa da magia A alegria é important Charabá, sarabá Salve o Santo Guerreiro De uma bela às falas França e jade-mpadreiro Charabá, sarabá Salve o Santo Guerreiro De uma bela ao salá França e jade-mpadreiro Entrevdefined billete Já mandei emoção, o ramador é igual sempre coringão Vamos ver o timão, vamos ver o timão, não para de lutar Aqui vem o bando de louco, louco por ti em Corinthians Aqueles que acham que é louco, eu vim por ti em Corinthians Eu canto até ficar louco, eu canto pra sempre lá Vamos ver o timão, vamos ver o timão, não para de lutar Aqui vem o bando de louco, timão, timão Vamos pra cima da bicha, vamos ser campeão Eu sou o gabiões a fiel, eu sou o gabiões a fiel, timão, timão Corinthians grande, sempre agadeiro É o Brasil que eu creio, e tu primais das que eu creio Corriente, corrientes, corriente, agora Vamos ver o timão, essas miixas, veremos se ganhar Vamos! Vamos corrientes, essas miixas, veremos se ganhar Vida puta! Vida puta! Vida puta! Vida puta! Essas bichas, veremos em ganhar! Vamos! Vamos solidias! Essas bichas, veremos em ganhar! De mão! De mão! Vai pra cima das bichas! Vamos ser campeão! Vamos solidias! De mão! De mão! Vai pra cima das bichas! Vamos ser campeão! Que caralho! Caralho! Corrido! Vai pra cima das bichas! Vamos ser campeão! Vida puta! Vida puta! Vida puta! Vida puta! Obrigado. Obrigado. Vamos ser campeões Timão E vai pra cima da ficha Vamos ser campeões Timão E vai pra cima da ficha Vamos ser campeões Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.